Oi gente, tudo bem? Meu nome é Nath Lorenzi e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu vou mostrar pra vocês os meus materiais de natação que eu utilizo no treino, no meu corpo, enfim, no meu dia a dia pra treinar. Me mandaram lá no Insta essa sugestão de vídeo e eu gostei muito e eu vou gravar agora pra vocês. Eu vou começar pelos materiais que a gente utiliza no treino e por quê? Esse vídeo é mais direcionado pra quem não nada, porque o pessoal que nada é meio óbvio pra eles, mas enfim. O primeiro material é o pé de pato, a gente utiliza ele pra treinar na piscina e eu tenho dois modelos. Esse aqui eu uso pra treino de velocidade ou resistência, que meu técnico prefere. E esse aqui pra mais séries de rodado, que não tá com lama porque eu tava dando com ele na represa. Mas enfim, esse aqui é pra série de rodado, que ele é maior e aí você faz mais força, mas também vai mais rápido. Esse aqui você vai mais devagar, comparando com o outro. O segundo material que também é utilizado dentro da piscina nos treinos são os palmares, que a gente coloca na mão. A gente fica assim com eles nos treinos e eles servem pra gente pegar mais água na piscina e indo mais longe, fazendo mais força. E de palmar tem três modelos. Acho que tem até quatro, mas eu não tenho o quarto. Tem o P, que é pra coisas mais curtinhas no começo do treino. O M, que é o que eu mais utilizo, que é pra fazer as séries, eu gosto de fazer muito rodado, que é o final do treino com eles. E o G, que é o grandão, que a gente utiliza bem pouco, eu principalmente pra não lesionar o ombro, porque eu ainda não tenho força suficiente pra usar ele, mas eu uso pra fazer educativos e em algumas séries eu também uso, mas não com tanta frequência. Combinando com os palmares, o próximo material é o famoso paraquedas. A gente amarra o paraquedas no corpo assim. E na ponta dele tem um ganchinho, que a gente coloca o paraquedas do tamanho que a gente quer. Aí tem o paraquedas P, o M e o G, que aí eles vão aumentando conforme vai aumentando os palmares. E ele causa mais resistência pra gente, né, na água. A gente puxa mais água assim, a gente faz mais força. Então quando o treino é de paraquedas, é aquele treino pra chorar, sofrer, porque assim, é doído. O quarto material é a prancha. Eu monta a prancha, todo mundo que começa a nadar usa ela. É pra gente fazer perna de crau, a gente segura. O quinto material é o pull boy, ou flutuador. A gente coloca ele entre as pernas, pra não bater a perna e ficar só no braço. Normalmente a gente usa ele com palmar, pra fazer só o braço e não bater perna. Esses foram os meus materiais que eu uso dentro da piscina, durante o treino. Agora eu vou mostrar os materiais que eu uso no meu corpo, pra me vestir, na minha cabeça. Que são os mais preferidos, assim, que eu mais gosto. Eu vou também mostrar a diferença dos trajes pra maiôs. Que são os maiôs de competição e os maiôs de treino. Todos os maiôs que eu for mostrar aqui, eles são da marca Fabiola Molina Store. Que são esses modelos. Tem muitos modelos lá. Esse aqui é o meu preferido, por isso que eu escolhi pra trazer aqui. As costas dele é aberta. Vou colocar uma foto minha com esse maiô. Ele é o meu preferido. Esse aqui é o maiô de treino. O segundo modelo, que não é um maiô, na verdade é um sunkini, que é a imitação de um biquíni, podemos dizer. Só que pra treino. Então, a parte de baixo dele tem cordinha, pra não sair por enquanto que a gente tá nadando. A parte de cima dele é ajustável, pra ficar bem firme nos seios. Aqui. O ajuste. Que também é da Fabiola Molina Store. Eu vou mostrar mais um modelo de maiô. As costas dele é aberta. E fica trançado um X. Eu tenho outra estampa dele, que é, assim, eu amo de paixão, só que eu usei hoje, inclusive. Então tá lavando. Mas eu vou deixar uma foto aqui. E assim, meu preferido, de verdade. Agora eu vou mostrar os maiôs de competição, que eles são bem diferentes dos maiôs de treino. A composição deles, o jeito que fica no corpo, o modelo. E, inclusive, o preço, que é muito mais caro que os maiôs de treino. O maior preferido no momento, que é o da Speedo. Traje de natação da Speedo. Vou deixar algumas fotos com ele aqui. O tecido dele, gente, é tipo papel, parece, sabe? Impermeável. Impermeável. As primeiras vezes que você usa esse traje, a gente joga água nele, assim, por fora. A gota escorrega. Parece que não molha. Mas aí, depois, com o tempo que você vai usando, começa a molhar, enfim. Agora eu tenho esse outro traje aqui, que eu uso ele mais pra tiros nos treinos. Aqui no meio, dá pra ver que ele tá desgastado. O medo de rasgar é muito grande. E quando se rasga um traje, assim, é muita tristeza pra um nadador. Porque isso aqui é tipo o nosso filho, entende? Outro material que a gente utiliza no corpo, tirando o maiô, é o óculos e a toque. Acho que todo mundo sabe, né? O meu óculos é esse aqui, da Arena. Espelhado. Eu amo muito ele, acho ele muito bonito, enfim. E uma toca. Óculos e toca é o básico do atleta. Eu tenho essa preta que eu ganhei de um amigo, inclusive. Eu tenho uma coleção de tocas. O Betção é muito comum um atleta, nadador, trocar toca, né? E pra finalizar os meus materiais, eu vou pro último, que não é muitas pessoas que tem ele. Que é o rolinho. O famoso rolinho. Ele serve pra gente soltar nossos músculos depois de treino, quando a gente tá cansado ou o músculo tá doendo. Inclusive, eu preciso fazer ele agora. E eu esqueço da resistência. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Eu não trago muito dele pra cá, mas se vocês gostarem, eu posso trazer mais. É isso! Não se esquece de avaliar o vídeo aqui embaixo, pra ver se vocês estão gostando desse conteúdo ou não. Se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilha com seus amigos e até a próxima, eu não sei quando é a próxima. Tchau!